HACKER SONKS BABY DU ME TASSO QUE ME CHUPAS YO DIGO NUN QUERO TO' COMO BANDO TRANCA DE LUJOR FUFACO DINHERO BEJA TRAY DE MI YA O TO' NAYA I BABY DU ME TASSO QUE ME CHUPAS YO DIGO NUN QUERO TO' COMO BANDO TRANCA DE LUJOR FUFACO DINHERO BEJA TRAY DE MI E EU TOU NAYA I QUANDO LANÇAVA NUDELES O ACHAVA EU GENERIA SOU MENHOR DO BAIRO SEM TEMPO PAPETE O FOCO É NA ESTRADA DEU POR MOI JOELHO PÁ NÃO FOLTAR NAGRA CABO PULHERA E SMITCHER BOLENDO COA CLICKER PRA FAZER MAI MASSA QUE UM COZINHEIRO MÁS NÃO SE PERDERO TODA TRABALHO NO RENA NÃO TEM DEVE CONTRA MIM QUE EU POSSO MUDAR TO FOCO TORNA ELIDA FOCADO E VOCÊS SÃO MINHAS CRIAS WIKON 1344 RAKWARIDU SO BEGO MUAMO BABY DUM BABY DUM Y TASO QUE ME CHUPAS EU TENGO NUN QUERO TOD COMO BANDO TRANCADO NUJOL WIKON FACO DINHERO BABY DUM BABY DUM Y TASO QUE ME CHUPAS EU TENGO NUN QUERO TOD COMO BANDO TRANCADO NUJOL WIKON FACO DINHERO BABY DUM BABY DUM YA OTO NUJOL YAH 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 YAH